Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que DJ Ives rasgou o verbo sobre sua antiga produtora e falou tudo o que vem acontecendo. Ele falou um longo desabafo e vem dividindo opiniões nas redes sociais. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, DJ Ives acabou falando tudo o que ele tinha prometido durante essa semana. No vídeo que ele fez, foi um longo desabafo de mais de 10 minutos. Ele não citou nomes de ninguém, eu acho até por uma questão judicial. Porém, dá pra nós percebermos intitidamente que ele estava falando da sua antiga produtora. Ele não citou o nome, mas uma parte dá pra nós percebermos que ele estava falando ali de Xan de avião e algumas pessoas da Vibe. Eu vou mostrar pra vocês o longo desabafo de DJ Ives e vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam. Fala galera, tudo bom? Primeiro já começo falando que eu nunca quis causar nenhum mal a nenhuma das pessoas que me rodearam até hoje, profissionalmente falando. Só que chega um momento que as pessoas começam a me perguntar o que é que está acontecendo. E eu sempre me calei, tentei porrar com a barriga, só que chegou um momento que, de fato, acontece muita coisa desde 2021. Onde o público em geral, as pessoas, entre aspas, pensavam que eu tinha vários inimigos, só que esses inimigos até então sempre estavam também comigo. Foi criado um cinema muito grande, sou grato a alguns por algumas coisas que tentaram fazer por mim, só que hoje não adiantou de nada. Porque desde 2021, vou contar pra vocês uma história que hoje, de fato, eu reconheci que eu não entendi e não entendo, e nunca vou entender o porquê que essas pessoas tentam me prejudicar ou me fazer algum mal. Vamos lá. Em 2021, eu me calei, passei pelo vale da sombra, realmente, né? E pras pessoas que estão pensando que esse vídeo que eu tô fazendo aqui é pra criar casa ou fazer mídia, Deus me livre. A vida que Deus me dá hoje, graças a Deus, eu não preciso disso aqui. Eu tenho meu emprego, consigo manter minha família, só que lá, no final, vocês vão entender tudo que eu tô querendo dizer, tá? Passei pelo que eu tinha de passar, e essas pessoas também ficaram nos bastidores comigo. Depois, quando eu volto pra minha vida, de fato, eu decidi não trabalhar mais pra ninguém. Decidi cuidar da minha vida, da minha cabeça, dos meus propósitos, e mudar tudo o que estava ao meu redor. Não quis saber de show, não quis saber de DJ Ives, não quis saber de nada. Só que nesse período que eu me afastei, eu deixei tudo organizado, profissionalmente falando. Músicas pros artistas, pra uma antiga sociedade, pra os produtos. Eu deixei tudo no canto, ok? Ou seja, o jogo continuou do mesmo jeito. Eu me afastei, porém, todos os artistas que eu trabalhava, entre sociedade e prestação de serviço, todos continuaram ali, tendo sucesso. Exemplo, teve a música minha chamada Rolê também, que explodiu, que foi uma briga grande. Teve um artista em especial que tentou tomar essa música do Marcinho, só que Deus, quando ele coloca a pessoa pra ir com aquilo pra frente, é daquela pessoa, ninguém consegue tomar. Quando eu saio dessa zoada, como eu falei, todos procuraram-me pra ainda fazer parte, e eu não quis. E citei que eu precisava de um timing. Não tinha mais proximidade. Me afastei por um tempo, não quis trabalhar com mais ninguém. Até então existia-se ainda essa sociedade, todo mundo tendo sucesso, ganhando. O primeiro álbum que eu fiz dessa sociedade foi fechado um contrato milionário com uma gravadora. Graças a Deus, né? E as pessoas que me rodeavam ainda queriam que eu trabalhasse pra elas, que eu fizesse parte da produtora, que eu fosse um artista. E eu não queria. Eu queria mudar minha cabeça e mudar aquele aspecto que eu vivi. Porque sim, eu quis carregar aquele peso pra realmente as pessoas entenderem que eu passei pelo vale e realmente paguei pelo que eu tava passando. E, de fato, eu me coloquei na posição de stand-by, offline. Essas pessoas, por um momento, não entenderam que eu não queria mais nada. Ainda tentaram conversar comigo, etc. Me ajudaram em algumas coisas. Que Deus os abençoe. E, ainda assim, existia-se uma sociedade de um artista que eu, basicamente, coloquei aí desde o zero. E que, na minha zoada de 2021, esse artista gravou até músicas que eu iria gravar. Exemplo, Cenas de Amor e daí pra frente. Deixei tudo organizado, tudo muito bem elaborado. Ou seja, todo o trabalho tinha sido já feito e programado. Por mais que aconteceu o barulho comigo em 2021. Ou seja, tudo rodando perfeitamente bem. Passei um tempo em stand-by, mudando minha cabeça. Tendo consultas, psicólogo e etc. e tudo mais. E, do nada, eu comecei a voltar a compor. Comecei a voltar a produzir. E um artista em especial gravou uma música minha nesse tempo. Eu não trabalhava com ele diretamente. Só depois de uns meses que eu comecei a fazer alguns trabalhos com ele. E, depois que eu comecei a fazer isso, teve uma pessoa desta produtora. que ligou pra esse artista, cabando comigo. Dizendo que eu tava colocando uma pessoa aí na justiça, pedindo não sei quantos milhões. Meu irmão, muita loucura. Então, eu liguei pra esse artista que tava me contratando. Expliquei a situação. Mostrei verdades, porque eu não trabalho com palavras. Eu tenho provas. Ok? E esse artista acreditou em mim. E essa pessoa, eu fiz ela pedir desculpa pro artista e falar que era mentira. Consegui, tá? Só pra marcar isso aqui. Então, eu comecei a perceber que, de fato, pra mim não seria fácil. Porque as pessoas queriam um mal pra mim. E seriam aquelas pessoas que eu mais ajudei. Que eu mais dei resultado. Pra mim, ter o desligamento dessa empresa que eu fazia parte, como eu prestava serviço pra esse artista. Eu passei por humilhação tão grande que vocês imaginam. Aonde perderam carteira de trabalho minha. Eu fui gritado, fui humilhado que nem um animal. Só, simplesmente, pra ter algum direito meu e conseguir sair de lá. Só que eu guardei aquilo. Todos pensavam que eu ia fazer uma zoada grande. Não. Fui homem. Só fiz ali. Cara, só quero o que for meu. Realmente vou vazar. Tamo junto. Se precisar de mim, pode contar. Tanto que no ano de 2022, todos gravaram músicas minhas. 2023 também, tá? Só que a sociedade que eu falei que a gente tinha. Aí agora, meu amigo. Tudo começou a embaralhar. E olha que o artista, em especial, no tempo que me procurou, querendo sair da produtora. Eu ainda tentei ajudá-lo, tá? Apresentei algumas pessoas, como ele me pediu. Teve até uma viagem especial. Só que, depois de nada, essa pessoa, que era esse artista, sumiu. Não quis mais contato comigo. Eu respeitei. Continuaram executando as minhas coisas. Fiz trabalho pra banco, comerciais, repertório, músicas que eu tinha indicado. Ou seja, comercialmente falando, empresarialmente falando, tudo lindo. Arrecadando e etc. Dinheiro entrando. E olha que, em cima deste caso que eu tô contando, societário, né? No tempo. Eu ainda gravava com todos os artistas que também eram sócios desse produto. E sucesso pra todo mundo. Sucesso vai. Todo mundo se falando, na interna. Que Deus abençoe todos. Do nada, em 2022, ainda peguei esse artista que todos eram sócios. Coloquei pra gravar com um artista ali em especial. Fiz uma música. E o cara que não falava mais comigo falou. Eu achei lindo. Só que depois se gravou, também sumiu. E eu... Que Deus abençoe. E em 2023, todos me convocaram pra uma reunião. E mandaram só os advogados. Com procurações, com obrigações, apenas a votar a favor. E me cercearam a defesa. Mesmo que eu não fosse pra essa reunião, realmente eles me excluiriam. E eu... Que Deus abençoe. Como sempre, amigo. Só que, galera... Só que vocês não têm noção do que essas pessoas alegaram. Pra me reunir com esses advogados e me tirar dessa empresa. Só que antes eu quero falar pra vocês aqui. Que eu... Nunca quis mal em ninguém. Eu sempre dei resultados. Dei grana a todo mundo, graças a Deus. Também ganhei. E pelo que eu passei lá atrás, em 2021. Deus me abençoou tanto depois que eu mudei minha cabeça. Meus propósitos, meus ideais. Que hoje eu tenho paz. Eu troquei todo o sucesso. Tudo que pudesse acontecer só pra ter paz. E não troco isso por nada. Hoje eu só temo a Deus. E ponto final. E quando essas pessoas fizeram isso comigo. Eu simplesmente... Tudo bem. Mas e agora? A alegação? Qual é? Aí me falaram. Eles disseram que... Pelo que aconteceu na minha vida em 2021. Né? Não daria certo mais. E eu... Ok. Agora em 2023? Por que em 2021 ninguém fez nada? Em 2022? Ninguém tinha argumento pra nada. Em 2023 estão falando isso. Só que teve mais um argumento que eu juro pra vocês que eu na hora... Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eles alegaram que porque eu trabalho com a concorrência... Meu Deus do céu. Eu precisaria me retirar. Essas pessoas queriam que acontecesse o que comigo? Porque eu não quis trabalhar com elas. E também porque eu arrumei outro emprego. Como eles falaram, né? Porque eu trabalho pra concorrência. Eu tinha que me retirar? Cara, eu... Não sei o que falar. Porque se vocês souberem, vocês me dizem aí. Que loucura. Porém... As pessoas que me seguem que não entendem essa questão empresarial... Toda empresa quando nasce existe um contrato social. Que são formuladas várias regras. E nas regras desse contrato social... Não existia brecha pra ninguém me tirar como eles queriam. Uma força. Então, por fim, né? Agora, em 2023, eles pegaram isso lá de trás... E argumentaram junto com essa questão da concorrência. E eu... Assinei. Tudo bem. Como eu disse, eu quero que Deus abençoe todo mundo. Porque se eu não estivesse trabalhando hoje... Fosse dependendo dessas pessoas... Dessas pessoas... Cara, porque... Se eu tô trabalhando, eles se magoarem... E olha que... Em contrato social, ninguém tem obrigação... Ou tinha obrigações e exclusividade de nada. Tudo bem. E o porquê que eu estou... Hoje... Tocando neste assunto aqui... É porque eu esperei, tá? Fiquei na minha calado. Esperei o que iria acontecer. Então... Eu esperei pra ver o que iria acontecer. Porque em contrato social... Teria-se... Quinze dias para contratar uma auditoria... Formular quanto essa empresa vale... E depois eles teriam a obrigação de me passar. E eu pagaria também uma metade dessa auditoria... Depois que eles fizessem tudo... Porque era obrigação deles, né? Porque eu não faço mais parte da empresa. Só que já passou muito mais tempo... E até hoje nada. E cara... Esses caras já me humilharam demais. Antes de qualquer coisa. Eu citei aqui de coisas que fizeram comigo... Quando eu quis me desligar... Quando eu era simplesmente um prestador de serviço. De grito, humilhação... Me chamaram de mentiroso e tudo mais. Depois, quando eu comecei a trabalhar... Ligaram para esse artista... Me queimando... Sem ter condições com mentiras. Agora, conseguiram me tirar... Que Deus abençoe. Mas mesmo assim... E aí, galera? Cadê vocês? Hein? Até hoje todos... Têm resultados com as coisas que eu criei... Com a permissão de Deus. Hoje eu falo muito de Deus... Porque realmente é Deus a minha vida. Se não fosse Ele... Ou fosse dependendo de pessoas como essas... Eu estava arrebentado. Se pesquisar o histórico de todos... Até hoje eu dei muito resultado. E muito resultado. Exemplo agora... Em especial... Big Brother. Tudo. Começam. Tocam músicas minhas. Mais de uma. Depois de tudo, né? Que me fizeram. Em relação a essa questão da sociedade. E mesmo assim... Até hoje, nada. Então, cadê vocês? Porque eu não vou estar mais... Correndo atrás de ninguém. E realmente eu fiquei indignado... Porque vocês não respeitam ninguém. Eu só dei resultados. Só trouxe resultados. Profissionalmente, ninguém tinha o que falar de mim. E aí, galera? Cadê vocês? Nunca quis mal de nenhum. Mas e aí? Cadê vocês? Então é isso, pessoal. E ó... Da vez que eu fui lá atrás... De algum direito meu... Como trabalhador... Carteira assinada... CLT, né? Me gritaram... Me humilharam... Só loucura. Eu ainda... Empurrei com a barriga... Não quis fazer nenhum mal... Como eu disse... 2021 gravaram músicas minhas... 22 gravaram coisas minhas... 23 também... Nunca quis mal de nenhum. Só que agora... Depois que eu ouvi tudo isso... E por último... Findaram dizendo que... Por eu trabalhar com a concorrência... Peraí, pô... Eu nunca fiz mal a nenhum. Todos até hoje... Tocam músicas minhas... O tempo todo. Sempre desejei o bem a todos... Mas mesmo assim... Ainda querem o meu mal... Tipo assim... Profissionalmente... Ninguém tem o que falar de mim... Então é isso... Que Deus abençoe todos... Estou aguardando, tá? Porque agora... Não vai ser como antes... Vocês realmente... Não vão brincar mais comigo... Tamo junto... Não vai ser como antes... Não vai ser como antes... Obrigado.